Aqui nós temos os nossos pepineiros. A gente plantou, agora ele estava chovendo muito, agora ele começou a dar uns frutinhos. É bastante sementes, flor para dar bastante, a cozinha está bem carregada o pé. Bastante floreta. Aqui eu vou mostrar mais outro. Esse tem mais pepino aqui. Está carregado de flor também. Isso aqui tem bastante pepino, já dá de colher. Amanhã, domingo, a gente vai fazer para o almoço. A primeira colheita do nosso pepino, esse ano da safra. Vamos lá, vamos lá. Muita flor, vai dar bastante sementes. Agora tem alguns que já estão no começo ainda. Vamos lá. Vamos lá.